Música Aloha amigos, quem fala aqui é o Rádio Antes de tudo mais vídeos aqui na madrugatina, jogatina da madrugada Com o quadro que há anos O que é o Bestateste O que é o Bestateste, a Rádio já pega o jogo Que ele conhece Certo? E grava Pra vocês verem E agora a gente tem uma campanha do Apoia-se Uma das metas do Apoia-se é que vocês Apoiadores podem escolher o jogo E o nosso inscrito Apoiador Sérgio Mandou jogar o ActuRisers ActuRisers É um jogo de Super Nintendo É um action, é o beaten Não beaten up, é um joguinho de ação medieval Eu tentei jogar no Story Mode Mas a porra dessa run fica travando E eu vou jogar no Action Mode Então let's play now, moda-funca Normal porque a gente não é retardado Apoiador Sérgio é difícil pra caralho Então Sérgio está jogando isso agora E você é esse cara aqui E você é esse cara aqui com essa peixeira E ele tem os... Ele só tem dois botões Ai, caralho Toma, meu idiota Toma, você vai morrer, cera azul O que pode me ser azul? É um ogro É um ogro Ai, macaco idiota Vai pra lá Não, vai tomar no cu Toma! Pensou que ia me pegar Não pegou, não pegou, não pegou Ah, vai me tomar no cu você Peguei um bagulho aqui Que eu não sei o que é Ah! Vai se fuder Otário Vai se fuder, macaco idiota Toma Vou embora O maldito peixe Tem uma linha aqui Que coisa de linha é essa Oh, dá pra subir aqui, ó Como é que sobe aqui? Mas dá pra subir aqui? Dá pra subir no outro? Ah, eita porra Ah, moleque Batei pelas costas Voltei de costas Cara, morreu Você morreu com a espadada No lado do passarinho Passarinho vai se fuder Por que tudo quer me matar aqui? Até o passarinho quer me matar Um pardal Quer me matar Que porra é essa? Aqui é o que? Ah, moleque Ai, cara Tem o Itali Não dá pra pegar Não dá pra pegar o Itali Por que não dá pra pegar o Itali? Porque tem outro caminho Pra pegar o Itali, né, Rajas? Ah, filha da puta Toma, otário Ô, moleque Explodiu Com alguém Que dama Do demônio Que eu te dei na cara Ah, se fuder Aqui Isso que é legal, mano Ai, caralho Tomei um dano Primeiro dano First blood Sai daqui Sobe aqui Sobe aqui Tem o nosso HP ali Eu te perdi o HP Não, a gente vai recuperar o HP Vai descer na variola Caralho Ainda bem que não tem dano por queda Puta que pariu Calma aí Calma aí A gente vai descer Um paulado na tua cabeça Cadê o passarinho? Fuder todo mundo que eu soube aqui Sobe aqui Agora vai Ah, que besteira Eu caí à toa Eu sou um idiota também Cadê o HP? Sumiu Ai, não Sério? Caralho Que idiota Por que? Caralho Que raiva, mano Pai que pariu Perdi o item à toa Agora vou nessa pão aqui também Vai, vai dar certo Vai Toma no cu Agora aqui você vai Tomar espadada É Agora vai Passarinho Filho da puta De passarinho do caralho Ah, é HP Era HP mesmo Foda-se Eu achei mais Eita porra Ah, dois que eu soube Só idiota Aqui Aqui Agora vai Tome Ah, mano Por que tem isso? Por que o coca de frente Para o bicho Para me matar Tá, beleza Você é inimigo? Você é inimigo ou posso subir em cima? Posso subir em cima Se fuder Toma aí Escolar E se fuder no chão aqui? Ah HP Ah, aumentou o HP Agora tem mais HP Ele não pode pisar nas ervas daninhas Ô, árvore Volta aqui, por favor Árvore Volta aqui Aqui Hehehe Uh Vai tomar no cu Planta filha da puta Agora vai tomar no cu, vai O que aconteceu? O que aconteceu? Eita porra Vou morrer Fiz muita bosta Fiz muita bosta Agora eu tô olhado Ah, entendeu? Uh Ah, não Eu agora entendi Como pega aquilo Entendi Como pega aquilo Entendi 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 Próximo aqui, ó Ah, caralho Vou morrer Vou morrer Acredito que eu morri Nessa merda Sim, checkpoint Não é do começo lá, não, né? Ah, daqui, caralho Valeu Foder você e seus amiguinhos, seu babaca Ah, não Eu fiz a tática toda errada Aqui, ó Exageri Tem uma estrela Não sei o que a estrela faz Se ela fez alguma coisa Não sei, mas já peguei Que se foda Já peguei essa merda Não só eu vou esperar aqui A porra da árvore Volta a árvore Yeah Não Qual? Eu vou me foder Esses jogos, caralho Vamos lá Ah, agora tá indo Essa porra, mano Ah, eu não precisava Ficar esperando É só ter andado Caralho, eu sou idiota Boss É, boss Tá aparecendo o nome do boss Eita porra Nossa, eu me fudi Como é que mata isso, mano? Ele é difícil pra caralho Vou passar Vou passar Vou foder Mais HP Vou foder você, seu idiota Vamos lá Vai dar certo Vai Tomar no cu, viu, mano Macaquinho Filha da puta Ô macaco Peguei estrelinha Porque eu já vou chegar lá Dando estrelada Já dou estrelada Estrelada na cara Seu otário Explodiu todo Me fodeu Opa Vem Agora você Chegar lá Se der espetado Espadado Na cara dele Ele vai tentar Me dar lança Eu vou dar espadado Opa Vambora Aqui mesmo Cadê você, idiota? Pegou nenhuma Não pegou nenhuma Foder Com o seu raio aí, ó Vai com o seu raio aí Eita porra Seu raio aí Não, mano Tô morrendo muito rápido Caralho Não, eu sou idiota Vai dar bom agora Ou não Pode não dar bom É que eu tô aumentando HP ainda, né, mano Então eu sou um merda também Caralho Se foder, rapaz Não vou cair essa porra De novo, não Caralho, mano Vai tomar no cu, hein Não é de cair o cu da bunda Essa porra Eu tomei um dano, velho Vai tomar no cu Calma aí Vai dar certo Meu Deus Sai daí, mosca Filha da puta Caralho Feito dano Mas essa bosta Joga logo, vai Vou te arregaçar Ai, caralho Ai, TG Cadê a estrela? Eu apertei o botão da estrela Caralho Pô, esse bloco é mais difícil Que eu tinha pensado, mano O problema é que você ignora Aqui você cai Aí você fica aqui dando espadada Vai matar o bichinho Beleza, matou o bichinho Aí vem pra cá Tem um macaco Que vai tentar te dar dano Vai dar uma dano na puta Que pariu, rapaz Aqui outro daninho Aqui mesmo Vai ter um bichinho aqui Aqui Pula aqui Aqui Pega aqui Já vai na carona Foda-se Aqui é assim, caralho Quando ele bater Já tá voltando Então vai se jogar Yeah, mollofuca Sai, filho da puta Caralho Caralho, eu tô te dando O que você tira Eita porra Vai morrer à toa Então, né Morre Uou Yeah Otário Você é um bosta Você é um bosta Você é um bosta Você conseguiu, caralho Fazer uma fase Essa porra Pelo menos Ih Quase uma fase Deixa a caverninha aqui Caralho Porra Que pariu Meu O seu O seu Esse é um jogo Da infância dele Esse aqui é um jogo Que eu jogava muito Na minha infância Eita porra Ainda bem que eu tô dando Por queda Ai meu Deus Puta Que pariu Eu tenho certeza Que isso aí me mata Não, vai se fudendo também O fogo tá na água Tá na água se fudendo Tá na caverninha Nossa, mano Peraí, filho da puta Você não Agora não, otário Puta Que pariu Olha o poder ali Verme Verme, maldito Caralho Virou pro outro lado Não sei se eu vou por cima Mas eu vou por baixo Foi na hora Ex-maria Cai no buraco Vai tomar no cu Olha que demônio gordinho Filho da puta Demônio bom gordinho Deixa eu ver Só sai de um lado só Vai enfiar bem no tola Do personagem Eita porra Gordinho Filho da puta Olha que Que diabo gordinho Diabo gordinho Tomar no cu Que eu não vou perder Nem fudendo Tá aqui o que? Sem alguma coisa Tá indo, hein? Tô indo pra onde? Eu não sei Minha vida tá acabando Eita porra Filho da puta Ah não Se querer Sou filho da puta Ah, game over Caralho Por quê? Por quê, mano? Por quê game over? Caralho Mas que merda, hein? Achei Vé 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 Me fudir Me fudir Que merda, velho Não deu nem o tempo Todos os vídeos De madrugatinho Esse aqui é o Vesta teste De acturizer Por mal, gente Tentei dar o meu melhor É um joguinho de ação De super nintendo Baneiro Mas é difícil pra caralho E você toma muito dano E, mano Jogo antigamente Tava game over Definitivo Então, ódio, mano Então, você vê até agora Porque se você gostou Então, gostei Comenta, por favor Se inscreva no canal Se você não é inscrito No madrugatinho Se você é inscrito Ativa o sininho E se você também quiser Pedir vídeos Se torna um dos nossos apoiadores Que nós temos uma meta Onde você pode escolher o vídeo E eu jogo o jogo Que você quiser Desde que dê pra fazer o download Tá? Se não é fazer o download Fudeu Bom dia Boa tarde E boa noite